Sua boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva à toa Pega ar com qualquer coisa Ou então nós dois existe Cê pega seu rumo que eu pego meu Cê fala tchau eu falo Então valeu Cê não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem ajo, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um último das suas beburas Eu mudo de novo se eu não estrago Vinte sexta-feira sua não deixa Eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um último das suas beburas Eu mudo de novo se eu não estrago Vinte sexta-feira sua não deixa Vai deixando eu virar uma saudade na sua vida Vai, cê vai ver Cê pega seu rumo que eu pego meu Cê fala tchau eu falo Então valeu Cê não me liga e eu também não te retorno Sem choro, sem ajo, sem ajo, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um último das suas beburas Eu mudo de novo se eu não estrago Se eu não estrago vinte sexta-feira sua não deixa Se eu não estrago vinte sexta-feira sua não deixa Se eu virar um último das suas beburas Eu mudo de novo se eu não estrago vinte sexta-feira sua Tua, 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 tua